Olá galera pessoal, curte o canal Dicas e Pescas, trago mais uma dica para vocês aí quem está iniciando na modalidade da pescaria ou quem quer ensinar seu filho a pescar quer levar ele junto com você para garantir um momento de lazer, um momento de amizade entre pai e filho então curte aí Bom galera, eu estou com dois modelos de vara aqui, são vara simples de mercado mesmo eu acho que se você for comprar no mercado, às vezes até encontra um material já montado em uma faixa de preço de até R$100, R$150, no máximo essa aqui é uma vara que eu comprei para minha filha na época ela tem mais ou menos 1,60m, já está de bom tamanho ela tem mais ou menos esse tamanho para ela já está com a idade bem avançada, mas agora quando ela é menor ela começou iniciando com esta varinha aqui o monetezinho também que na época ela estava utilizando é esse modelo aqui, o monete bem pequeno mesmo, com um milzinho baratinho, você encontra no mercado por R$15, R$20, R$30 esse aqui deve ter um rolamento só, mas já dá para brincar legal está molido com uma linha de multifilamento, mas isso não importa você vai montar com uma linha de 0,25 monofilamento também que é ótimo para brincar e dá para fazer as montagens sem problema nenhum aqui vocês podem notar que até está com fluocarbono mas é até legal que eu peguei de modelo para ficar melhor na visualização de vocês beleza? esse aqui é de 40mm, não precisa nada disso, precisa ser muito grande não para você estar iniciando pescarei no comecinho ali pertinho de costeiras e tal, é o suficiente aqui tem uma outra vara, ela já é um pouquinho maior, tem 1,83m, ela é 10, 20 libras também para molinete, é o ideal que comece com molinete se você quiser e tal já está com molinetezinho 3000, ok? eu vou deixar essa de lado e vou montar outra que está peladinha e fica mais prático de vocês começarem a fazer então vamos lá, também vai precisar de uma boia, eu gosto desse tipo de boia aqui, tá galera? porque ela tem essas borrachas aqui ó, que você regula a altura, tá? você pode estar regulando a altura da sua linha, a profundidade que vai ficar e a cor vermelha e branca né, que ajuda bastante na identificação depende da coloração da água, você pode enxergar, né? modo que você pode estar por exemplo em uma água muito clara e está muito brilho e tal você põe ela virada de vermelho, você consegue enxergar de onde quando começa a nublar e ficar muito escuro, a branca vai aparecer melhor, beleza? então vamos lá, e também vai precisar de uma chumbada, bom, equivalente ao peso da água para aguentar não afundar a boia né, no caso, essas aqui de oliva são muito boas uma miçanga e também anzol né, aí você escolhe entre o chinu, o maroseigo 5 ou 6, o maroseigo 12 esses menorzinhos possíveis aqui ó, deixa eu botar aqui na mesa que está melhor de focar tá? e o chinuzinho também de material é só isso tá galera, se você preferir, vocês também podem usar aquela boia mais comum de isopor caso não encontre, aí você só vê o tamanho certinho para não ter problema, ok? então vamos lá é, montagem, logicamente né, colocar aqui o molinete no coloca o seu molinete no pezinho tá? isso aqui é para iniciante mesmo, para quem está começando o filho quer aprender sozinho a fazer, também dá, né prendeu, fixou muito bem tira-se aqui a parte do encaixe onde está presa a linha tá? no tambor aí você pode levantá-lo aí você tem que colocar essa linha aqui ó, e passar para cá tá vendo? mais uma vez, para quem não conhece como é que monta o molinete depois que você puxar, você puxa a linha à sua frente e fecha aí ele tem que fazer esse tipo de trabalho aqui, ele tem que prender porque na hora que você iluminar, ele vai prender, ok? fecha-se o tambor não muito, depois solta só um pouquinho para você poder ver o freio, verificar o freio, beleza? passa-se por todos os passadores passa por todos os passadores isso aí é normal bom, depois que você passou por todos os passadores a sua linha né? pode notar aqui ó, está com todos os passadores espaçados tal, né? aí ok? tudo direitinho vamos deixar a vara de lado deixa eu tirar um tanto bom aqui para não me atrapalhar e a gente vai trabalhar somente com a linha pode ver que eu não estou usando nem o girador, tá? é legal essa montagem que eu faço para poder facilitar a minha troca de isca, né? e também a pessoa não ficar toda hora se perder assim, por exemplo, enroscar em uma pedra você está perdendo o girador só vai perder o básico, tá bom? é bem econômica também primeiro detalhe da montagem, tá? tá com a sua linha aqui, né? o líder, tá? ou só a linha direto, como eu falei tiro uma das borrachas vou deixar a parte vermelha aqui, ó tranquilo vou passar essas duas borrachas que é da da minha boia primeiro de tudo, ok? passei as duas partes aqui vou deixar um pouco afastada e já vou colocar a minha boia a boia vai ser é importante colocar a boia que ela vai segurar para não tocar o fundo ó, vai ficar assim, ok? e ela vai me dar uma um certo um pouco mais de peso para arremessar essa daqui que é de madeira, né? ajuda bastante bom, a segunda etapa é passar a chumbada tá aí que estamos colocando a chumbada escolhi um grãozinho um pouquinho menor fica solto, ó tá? passei a chumbada segunda etapa a miçanga que ela vai me ajudar para que essa essa chumbada quanto sobe quanto desce não estrague o meu nó agora a parte que eu acho mais legal todo mundo deve aprender é o que? como é que eu vou prender o anzol, né galera? sendo que eu já aprendi tudo isso aqui se eu soltar a chumbada vai bater bem em cima do anzol e aí não fica legal eu gosto de fazer assim por isso que eu falo vocês usarem uma linha 0,20 0,25 que ela é mais fina e vai dobrar a grossura aqui é 40 vai pegar nesta ponta final mais um pouquinho tanto que você quer assim, ó dessa pernada e vai fazer isso aqui, ó uma mão gira para cá e a outra gira ao contrário por quê? que a hora que eu fizer isso aliás, as duas giram no mesmo sentido por quê? a hora que eu fizer isso aqui, ó ó ela vai torcer a minha linha ela vai ficar para fazer isso aqui, ó tá? continuando vamos lá vou apertar aí eu volto estico deixo ela seguir sozinha olha só que legal tá vendo? volto a mão ela fica certinha no lugar e aí eu já fiz uma pernadinha olha que legal interessante rápido, fácil né fiz uma pernadinha o que que eu faço aqui? dou um nó uma volta por cima já mostrei esse nó em outros vídeos uma outra volta por baixo ok? e vou introduzir aqui no meio introduzir aqui no meio eu só vou fazer, ó fica um oito pra pegar legal aí ó vira um oito e aí eu torço aqui, ó dou uma molhadinha pra não estragar não queimar a linha e aperto esse nó aqui, cara não solta mais beleza? se quiser eu corto o excesso se não não tem problema nenhum a miçanga ajuda até a miçanga se for muito aberta a não ultrapassar tá vendo? aí você vai falar assim pô Rivaldo mas e agora? ficou sem o anzol como é que eu vou amarrar? vai ficar grosso? não eu vou pegar esse aqui um chinuzinho o que que eu faço aqui? eu pego simplesmente que eu posso trocar até o anzol se eu quiser por exemplo tá muito pequeno ou tá muito grande eu pego o meu anzol e vou trocar porque simplesmente eu pego ele aqui, ó encaixa aqui pela frente passa por trás do anzol aí ficou o meiozinho aqui, ó você só encaixar no furo, ó entre uma e outra que você fez ela virar dupla e aí ó, só puxar ó ó é isso aí né tá pronto fica fisgador aí você coloca aí pedaço de camarão se você for pra uma costeira pedaço de sardinha se você tiver usando ele já vai pegar pro seu filho amarra passa o nasticou pra ficar legal né são duas iscas boas pode colocar um corrupto também é show de bola fica bem fácil tá e aí tá aí, ó né quiser cortar um pouco do excesso você pode cortar não espanta o peixe tem a miçanga pra atrair também você pode colocar qualquer outra cor e aí teu filho você mesmo se você não sabe pescar tá começando agora é um ótimo sistema aí, ó pra você pegar aí dá pra pegar brincando aqui, ó dependendo da situação se você quiser levar pão coloca miolinho de pão amassado pode usar até um anzol menor que nem eu mostrei esse maroseigo aqui, ó pode colocar um maroseigo ele fica melhorzinho até ele é menorzinho de tudo menor que o chinu até melhor que esse pra tentar asparatis ou 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 tainho um miolinho de pão se você vai aí pra por exemplo um pesqueiro dá pra pescar tilápia é só colocar a ração aí você vai medindo aqui, ó altura tá do seu chicote né a sua boia, né você vai trocando vou puxar mais pra baixo, ó ela fica bem próxima à superfície né ou mais longe dependendo tá e essa minha dica de hoje aí pra vocês, galera fácil, né galera então com essas dicas aí você vai se aproximar ainda mais do seu filho da sua filha, né ou até seus parentes, esposa e tal que aprender a pescar ou a sua esposa já pesca quer ensinar você a pescar e é isso aí muito simples muito fácil daí já você começa a modalidade da pesca aí nesse tipo de sistema mais prático aí bom é isso aí nossas plataformas estão aparecendo por aqui quero que vocês curtam nossa página deixe o seu like tá e também se inscreva no canal ativa o sinetinha cada novidade vai aparecendo pra você valeu pescador tchau 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 tchau